Fala galera, estamos aqui ao vivo, desculpa aí a pequena demora, na verdade eu já estava aqui há um bom tempo, a gente está com cinco minutos aí de atraso, não é uma coisa que eu gosto ou que costume acontecer, mas o seguinte, sei lá que porra que aconteceu aqui, mas pelo que eu estou vendo, o YouTube mudou aqui umas coisas, né, e gente, sei lá, mudou aqui, tanto que eu queria abrir, igual a gente estava fazendo, né, nas últimas vezes, que foi, eventos ao vivo agora, notícia do Com10, beleza, que foi o seguinte, né, nas últimas vezes, como é que estava? A gente estava, a gente conseguia, pô, eu conseguia mudar a minha câmera aqui, fazer vocês verem a minha tela, tal, com a notícia, mas pelo que eu estou vendo aqui, mudou tudo, tudo não vai rolar, não vai ser possível, sei lá, mudou o hangout, é real, o meu negócio é meio cachorro, eu preciso entender isso, que eu não sou bom com tecnologia, mas, né, vamos, não vamos reclamar, vamos fazer o que dá pra fazer, vamos avisar a galera do Instagram, né, que está me esperando, né, então vamos lá, vamos avisar a galera do Instagram, que está rolando notícia do cão, né, e hoje com uma notícia diferente. Bom, se você está chegando aqui agora, gente, faz o seguinte, já fala comigo, bom, como foi ter esse monte de mudança aqui, esse monte de coisa aqui, etc, tal, fala comigo, se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, deixa aquela sua mensagem, deixa, bom, já fala comigo aqui, quero ver se está tudo certo, beleza? Deixa eu avisar a galera aqui do Instagram. Alô, Instagram! Ó, desliza pra cima se você quer participar do notícia do cão ao vivo no YouTube, sabe o que está rolando aqui? Animal não é coisa, essa é a notícia, bora! Beleza, a notícia de hoje vai ser essa, vocês acabaram de ver eu avisando, né, e antes de mais nada, vou fazer uma hashtag aqui, se você estiver me vendo aí, ô Lari, e aí, tudo bom? Beleza? Se você estiver me vendo aqui, avisa a galera aí, hashtag notícia do cão, dá um print, posta aí, depois eu vou postar no meu Instagram aqui, notícia do cão. Desculpa aí caso houve uma demora, caso eu atrasei vocês, não era essa a intenção, mas foi o que aconteceu, eu não sei porquê, cara, mudou aqui real, não era o que eu queria, não era o que eu queria que tivesse acontecido. Show! Seja muito bem-vinda, Lari, primeira vez no canal, legal. Seguinte, aqui as coisas acontecem da seguinte maneira, para quem não conhece o Notícia do Cão, estamos na décima edição, só mais uma coisinha aqui, antes da gente começar. Décima edição do Notícia do Cão, e o Notícia do Cão é o seguinte, ele, vocês me mandam uma notícia, né, vocês, tanto aluno, quanto seguidores, quanto inscritos novos no canal, pessoas novas me mandam uma notícia durante a semana, eu escolho aqui, faço um, opa, vai ser essa, vai ser essa, vai ser, pum, tirei, tá? Escolho, e a gente bate um papo sobre essa notícia, nos notícias, nos nove outros notícias do Cão, o que aconteceu? Eu usava um Hangout, e no Hangout eu conseguia fazer uma troca aqui de tela, vou compartilhar a minha tela com vocês, mas o de hoje não vai rolar isso, não vai dar, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui a minha internet, na verdade, a minha página, e aqui, na lateral aqui, onde você escreveu, onde vocês vão escrever? Eu vou colocar a notícia, a qual vai ser, que eu vou ler primeiro, e depois você vai ver a segunda notícia, beleza? Então, é assim que funciona, a gente, eu abro uma notícia, óbvio, não é uma notícia idiota, é uma notícia sobre cachorro, e a gente discuta sobre ela, e na sequência, eu abro aqui a palavra para todas as pessoas. Deza, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao décimo notícia do Cão, eu estou extremamente feliz, já são dez semanas, né, eu acho que não seguidas, eu falhei uma semana, sei lá, teve um feriado aí, eu estava em um lugar onde não tinha internet, e a internet estava bem fraca, então resolvi não fazer para a gente não ficar sofrendo com esse problema da internet, tá? Mas já são dez semanas de notícia do Cão, já são dez notícias, com notícias fantásticas, e eu acredito que a notícia de hoje vai ser uma excelente notícia, tá bom? Então, sejam muito bem-vindas a mais um Notícia do Cão. E se você está chegando agora aqui no Notícia do Cão, já faz o seguinte, se você já é aluno, Manual do Cão Ideal, já sabe qual é a hashtag, né, qual é a hashtag que você vai usar aqui na sua caixa de mensagem, aluno MCI, já sabe a hashtag, né, hashtag impacto MCI, beleza? Para quem não é aluno, segue a hashtag aí que a gente vai falar sobre isso. Bom, então vamos lá, vou dar mais um tempinho aqui, porque aconteceu o seguinte, né, para você que está, gente, e aí o legal é avisar que é o seguinte, entrou no Notícia do Cão, entrou na live, entrou no Ao Vivo, cara, já escreve do lado aqui, para eu saber se está tudo bem, se está me ouvindo, se está me vendo, se está tudo certo com o áudio, para saber se está tudo ok, para continuar aqui, beleza? Daiane entrou aqui também, boa tarde, Dai, seja muito bem-vinda, já escreve aí, Rafa, estou te ouvindo, Rafa, estou te vendo, está tudo certo, e aí a gente já começa, beleza? Lembrando, o Notícia do Cão, ele acontece ao vivo, todas as quintas-feiras, às 15 horas, tá? E ele é também postado, né, no podcast, para quem, essa, esse Notícia do Cão está sendo gravado, então tem uma câmera aqui na minha frente, se você está me vendo agora, você está vendo, estou olhando para você, né, esse Notícia do Cão, ele é gravado, tá? Postado já na sequência, no, nas outras minhas mídias sociais, e o áudio também é postado no podcast, tá bom? Então, se por algum motivo você tiver que sair da sala, não fica triste, não fica chateado, você termina, você conclui essa Notícia do Cão lá no podcast, lá no Facebook, lá, aqui no YouTube, e assim vai indo, beleza? Então, a gente vai continuar e vai começar, eu já coloquei, para quem está chegando agora aqui, e para quem está chegando depois, para quem está vendo depois, a notícia qual eu vou ler está na descrição desse vídeo, beleza? Mas para quem está chegando agora, já está aqui no nosso bate-papo ao vivo, beleza? Então, vamos lá, galera, a notícia de hoje é a notícia da seguinte, é o seguinte, né, a notícia de hoje é essa daqui, é, projeto, na verdade, né, primeiro, avisar, né, animal, é uma notícia que repercutiu essa semana muito, 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 repercutiu muito, tá? Tanto na mídia dos cachorreiros, tanto na mídia dos protetores, tanto na mídia de outras pessoas que estão ligadas, os ativistas, né, que estão ligados a coisas ligadas a animais, e tanto na mídia de atores, né, o negócio foi bem grande, né, então é a notícia que vai falar sobre animal não é coisa, foi essa notícia que me enviaram, e eu falei, cara, a notícia do momento, a gente não pode passar essa semana sem falar sobre essa notícia, lembrando, nós estamos no décimo notícia do cão, tá, então tem nove notícias para trás, para você, caso não tenha visto, para você ver também. Mas, bom, vamos lá, chega de falar aqui, e vamos para a notícia. E aí eu separei uma notícia aqui do jornal O Dia, que ele é postado no ig.com.br, ela tá aqui nos comentários, e para quem tá assistindo depois, não tá assistindo isso ao vivo, ele tá no... como chama? Na descrição desse vídeo, beleza? Bom, projeto de lei diz que... essa notícia de quando é, vamos ver aqui primeiro, notícia publicada dia 7 do 8, beleza? E atualizada dia 7 do 8, às 13 horas e 26 minutos, é uma notícia bem recente, hoje é dia 8 do 8, uma notícia de ontem. Projeto de lei que diz que animal não é coisa será votado nesta quarta-feira. Beleza, um novo projeto aí, e aqui nessa notícia ele vai falar sobre esse projeto, vamos que vamos. Então, se aprovado, os animais deixarão de ser um bem móvel, como diz a lei, e passarão a ser seres sencientes, ou seja, que têm sentimentos. Gente, caso vocês não saibam, seres sercientes, sercientes, eu vou... sercientes, eu vou pegar aqui e vou... Ser ciente, a capacidade... ó, vamos lá. Ser ciente, é a capacidade dos seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Em outras palavras, é a capacidade de ter a percepção consciente de que lhe acontece e do que o rodeia. A palavra sensiência é muitas vezes confundidas com sapiência, que significa conhecimento, consciência ou percepção, tá? Então, eu vou colocar aqui pra vocês, na descrição desse vídeo aqui, o que é o ser ciência, beleza? Que é isso que as pessoas estão atrás aqui no... na verdade que é o que é a matéria qual a gente vai ler, tá bom? Então, vamos lá, vamos de matéria e vamos que vamos, beleza. Projeto de lei, então vamos lá. Aí, entre aspas, animal não é coisa. Essa foi a hashtag, uma das hashtags mais usadas nessa semana, e se você também acha que animal não é coisa, cara, já vai aí do lado e digita animal não é coisa. Hashtag de hoje é animal não é coisa. Já vai do lado aqui e digita, beleza? E aí, bora. Bom, animal não é coisa. Assim ficou conhecido o projeto de lei, aí ele tem o número da lei, não faz sentido eu falar, do deputado, que também não faz sentido eu falar, que será votado nesta quarta-feira no Senado, em Brasília. A sessão começa às 16 horas. Se aprovado, nossos animais deixarão de ser coisas, um bem móvel, como diz o artigo 82 do Código Civil, e passarão a ser seres sem ciências, ou seja, capazes de sentir dor, prazer, dor, prazer. São passíveis de sofrimento e outros sentimentos. Gente, pra quem tá chegando aqui agora, desde quando, né, eu acho que precisa de uma lei pra isso. Ok, tudo bem, entendo que a lei vai ajudar muita coisa, mas na cabeça nossa, a gente já sabe que os animais têm sentimento, têm dores, têm isso, têm aquilo. Então, isso é mais por uma questão de órgão mesmo, de coisas públicas, do Distrito Federal, de Brasília e tal, mas pra gente isso daqui não vai mudar em nada, né, pelo menos até aqui, onde eu tô lendo essa matéria aqui. Bom, então vamos lá. O objetivo do projeto de lei é garantir os direitos dos animais e a sua proteção. Não, puta que pariu, show de bola, isso aqui é sensacional. Então vamos ter agora uma lei que vai garantir o direito dos animais e a proteção deles. Ótimo, sucesso. A construção de uma sociedade mais consciente e solidária. Eu acredito realmente que isso vem acontecendo conforme os anos vêm se passando, né, a sociedade vem sim sendo uma sociedade total mais consciente e solidária perante aos animais. Principalmente, vamos falar aqui, perante aos cães, né. A gente se sensibiliza muito mais, a gente é muito mais solidário ao próximo. E quando eu falo ao próximo, não sendo próximo do nosso lado, mas aos acontecimentos dos outros cães, quando existe algum tipo de agressão, quando existe alguma coisa de ruim e assim sucessivamente. Beleza? O reconhecimento de que os animais não humanos possuem natureza biológica e emocional, entre outras coisas. Isso aqui é o que a gente precisa, né. Ativistas da causa já estão em Brasília na torcida pelos animais. Beleza, isso daqui foi a notícia de ontem que rolou, avisando que isso ia acontecer, né. E aí, já teve uma notícia mais atualizada, que é a notícia com a qual eu vou entrar agora, tá. E eu vou postar aqui pra vocês, pra vocês acompanharem junto comigo. Então, se você tá vendo isso daqui agora, tá, aqui do seu lado, se você não tá vendo isso daqui ao vivo, essa notícia, ela tá na descrição desse vídeo. Então, diminui a tela e volta lá. Mas a notícia é a seguinte, o Senado, aí essa notícia foi a de, hoje é quinta-feira, a notícia que eu li anteriormente foi a notícia de quarta, e agora vem a notícia de quinta-feira, na verdade, ela foi postada na quarta-feira, às 23 horas e 39 minutos. É a notícia mais atualizada que a gente tem aqui sobre esse assunto. O Senado aprova o projeto de lei que classifica o animal como sujeito de direito e não como coisa. Porra, show, sucesso. Com isso, em casos de divórcio, olha que louco, os animais antes partilhados como bens móveis, agora integram as discussões nas varas de família. Então, gente, cada vez mais a gente, o mundo vem mostrando e vem dando sinais de que o animal não é simplesmente uma coisa, não é simplesmente qualquer coisa do tipo, e vem mostrando que ele é, sim, cada vez mais um membro da nossa família. E não simplesmente só um simples animal, não simplesmente só mais uma coisa que vai ficar em algum lugar. Então, os animais vêm entrando cada vez mais dentro da nossa família, e isso é muito legal, isso é muito bom, né? Vamos voltar aqui na notícia. Beleza. O plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, dia 7, o projeto de lei que classifica os animais como sujeito de direitos e não mais como coisas. O texto cria o regime jurídico especial para animais de estimação e alerta a forma como são vistos perante a lei. E alerta não, e altera. E altera a forma de como são vistos perante a lei. Ok, seguimos aqui. Com isso, os bichos deixam de ser vistos como coisas e passam a ser admitidos como sujeitos com direito e proteção legal em casos de violação. Conforme a proposta do deputado Ricardo Izar, animais passam a ser reconhecidos como seres sencientes, ou seja, capazes de sentir emoções e passíveis de sofrimento. Gente, a proposta é muito boa, vai lhe dar muito, 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 muito legal isso que vem acontecendo, mas isso aqui que o deputado Ricardo Izar vem falando é o seguinte, esses seres sencientes, ele só não era ainda para a Constituição, para as leis ou para qualquer coisa do tipo. Por quê? Baseado em estudos, baseado em teorias, baseado em técnicas, a gente já tem muita coisa que prova que os animais, e aí eu posso falar da minha parte, que os cães, eles são sim sencientes. E se você não sabe o que é senciente, tem aqui, eu já deixei na descrição desse vídeo também o que é isso, que é o que a gente vem falando. O que é? A capacidade de seres sentir sentimentos de forma consciente. Então, os animais, os nossos cães, eles têm sim essa capacidade. Então, cara, esse projeto de lei, ele é uma coisa, sabe, não vou falar que é para inglês ver, porque óbvio que não é, vai ajudar muito, vai ser muito fantástico, mas a gente já sabia disso, beleza? Só uma coisa que vai passar por papel, na minha opinião, tá? E passar por papel nesse momento é extremamente importante, porque isso corrobora mais ainda o que a gente já sabe, que é baseado nesses estudos. Bom, vamos lá. Como o texto sofreu alterações, retornará à câmera para avaliação. O avanço, porém, foi comemorado pelos ativistas da causa animal, celebridades e tutores de pets que compartilham da hashtag animal não é coisa. Beleza, você está vendo aqui, manda a hashtag aí, animal não é coisa. O texto também acrescenta dispositivos à leis dos crimes ambientais para determinar que os bichos não sejam mais considerados bem móveis para fins do Código Civil. Então, mais uma vez, isso aqui que a gente já sabe é baseado no Código Civil, né? Então, mas baseado em estudos, baseado em técnicas, baseado em aprendizado, baseado em tudo que a gente fala aqui, diretamente, constantemente, todos os dias aqui, a gente já sabe disso, beleza? Mas isso aqui vai ser mais uma coisa para melhorar para a gente e para os nossos cães. E até mais uma coisa para, tipo assim, cara, você viu um cara agredindo um cachorro, você viu um cara fazendo uma coisa de ruim com um cachorro, é mais uma lei que defende eles, beleza? E aí o mais louco é que aqui vai para tribunal, casal que se separa e fala, não, o cachorro é meu como se fosse um móvel, isso não vai rolar, provavelmente vai ter que, vai acontecer aí um esquema das pessoas, né? Ou talvez até mesmo dos juízes entenderem quem pode ser o dono desse animal, ou na verdade o tutor desse animal, para que ele seja tratado da melhor forma, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, assim como uma criança, né? Quando o juiz tem que escolher aí o dono, o responsável por essa criança aí, para ver a melhor qualidade de vida. Vamos lá, eu já vou ler aqui, galera, Alexandre, valeu pelo comentário, mas eu já vou ler aqui, deixa eu só concluir aqui, depois a gente passa para esse bate-papo entre a gente aqui. Não deixe de comentar caso você tenha alguma coisa a falar do que eu estou falando aqui. Beleza, é um avanço civilizacional, ó, que palavra bonita. A legislação só estará reconhecendo o que todos já sabem. Porra, falei disso até agora, e veio aqui no texto, legal, tamo junto com esse texto aqui. Que os animais que temos em casa sentem dores e emoções. Um animal deixa de ser tratado como uma caneta ou copo e passa a ser tratado como um ser senciente. Disse o senador, não vou falar o nome dele, não precisa, relator do projeto da Comissão do Meio Ambiente. A advogada, Cláudia, nem vou continuar aqui, especialista em direito da família, explica que a nova lei garantirá que um divórcio, por exemplo, os animais antes de partilhados como bens móveis, aí tem aqui um, né, um entre colchetes aqui, né, exatamente como um sofá ou uma geladeira, agora integrem as discussões na vara da família. Beleza. Admite-se que eles possuem a natureza biológica e emocional que são seres sencientes possíveis de sofrimento e, portanto, ligados às relações de afeto, carinho e cuidado. Então, como eu havia falado aqui no começo, gente, pô, isso a gente já sabia, né, até o texto aqui fala, né, A legislação só está reconhecendo tudo o que nós já sabíamos. E aí, de novo, né, o que vai rolar aqui é isso aqui, né, tipo, pô, a gente vai ter uma discussão agora que tá ligado, mais uma vez, ao que eu tento trazer todos os dias, ao que eu passo todos os dias pra vocês, que é uma forma melhor de bem-estar pros nossos cães. Uma forma melhor de como a gente pode, de como nós nos tornamos melhores pessoas para os nossos animais. Porque, na verdade, não adianta a gente só ter um animal e a gente tem que, nós precisamos nos tornar melhores pessoas pros nossos animais. E como que é, e como que a gente pode fazer isso, ser melhores pessoas pros nossos animais? Tem conhecimento, tá? Essa é a base-chave aí, e é o que eu tento passar pra vocês, conhecimento diariamente, por isso notícia do cão, por isso papo de impacto, por isso passeio guiado e assim vai indo, tá? Então vamos voltar lá pra notícia. Bom, emenda. Segundo a agência do Senado, aí fala o nome do deputado aqui, acatou uma emenda apresentada pelos senadores Rodrigo Cunha, Major Olímpio, Otto, não sei o que, para ressaltar as manifestações culturais como vaquejada e as atividades agropecuárias do alcance do projeto. Aí fala aqui, Luísa Mel e as atrizes Alexia, Paula Burlamacchi, estiveram em Brasília para apoiar o projeto. Agora é pressão, aí tem aqui um entre aspas, agora é pressão nos deputados, escreveu Luísa em suas redes sociais após a decisão do plenário. Bom, gente, eu não vou entrar nesse negócio da vaquejada e tudo mais, até porque o meu negócio é com cachorro e eu não tenho muito a ver com essa parte de falando, eu não preciso dar minha opinião sobre isso, e é isso. Mas vamos falar sobre a parte dos cães, que é o seguinte, foram duas notícias, né? Primeiro a notícia de ontem avisando sobre o que ia acontecer e a notícia de hoje sobre o que aconteceu. Então eu fico muito feliz aí, sem dúvidas, saber que isso que a gente já sabia, na verdade, quem tem cachorro, quem cuida de cachorro, quem treina cachorro, quem é dono de cachorro, tutor de cachorro, né? Hoje dono, eu não posso mais falar que é dono, porque senão a pessoa me bate. Mas dono, tutor, sei lá, como que você se classifica aí como cachorro, a gente já sabia que os cães têm sentimentos, né? E que isso influencia, que a gente influencia nesses atos e agora isso foi só pro papel e é uma coisa que é melhor pra gente e pros nossos cães. Então, pode ser que a notícia do cão de hoje seja um pouco mais curta, mas eu acho que ela é bem impactante, porque é uma coisa bem legal. Então vamos ver aqui o que o pessoal falou. Se vocês tiverem alguma coisa a respeito disso, né? do que a gente falou aqui agora, chegou a hora, vamos bater aquele super papo que a gente sempre bate. Vou até aqui olhar quem ainda está aqui e vamos que vamos. Jaque, e aí Jaque, beleza? Entrou e já mandou um Impacto MCI. Se você tá me assistindo aqui agora e sabe o que é o Impacto MCI, já manda aqui, já comenta aí. Impacto MCI, já sabe o que é. Aí na sequência, animal não é coisa. Boa Jaque, tamo junto. Aí o Ale Figueiredo, Alexandre Figueiredo. Boa tarde, o que você acha de interação entre cães na rua? Você considera isso um ponto positivo ou negativo? Você acha que é válida essa interação física de poder cheirar o outro e por aí vai? Interação entre cães na rua, depende muito do que a gente tá falando, né? Não sei, talvez você vai ter que explicar um pouquinho melhor, mas pelo que eu entendi aqui, Ale, eu acho que essa interação, ela não pode passar do ponto, né? Que entra muito numa coisa que eu falo muito, que é o processo de socialização. Quando a gente passa do processo de socialização, ele vira uma hiperexposição. E essa hiperexposição, ela pode sim trazer coisas não benéficas aos processos comportamentais do nosso cão. Então, muitos dos cães de hoje, por essa hiperexposição, entram em comportamentos de reatividade ou de proatividade, que é uma coisa que ninguém fala, né? Mas é uma coisa que eu falo. Existem dois tipos de cães. Um cão que é o reativo, que seria um cachorro que entra em agressão quando se sente acuado ou quando se sente qualquer coisa do tipo. e um cão que é proativo, que agride o outro cão sem motivos, tá? Então, muito desses dois problemas, do reativo e do proativo, ele tá ligado, sim, a esse excesso de exposição. Excesso de socialização e sociabilização, que as pessoas passam do ponto. Então, isso é uma coisa que tem que ser medida, assim como uma criança não pode ter tudo, né? Num processo educacional. Tipo assim, mãe, eu quero um chocolate. Beleza, uma vez ou outra, ok. Ou então, em tal dia, beleza. Agora, todos os dias, chocolate vai fazer mal, né? A mesma coisa com, sei lá, McDonald's, cara. Todos os dias, McDonald's, você pode ter um problema aí, né? E, além disso, economicamente, falando, pensando mais na parte de saúde. Se o seu cão tem tudo, saúde e comportamento, se o seu cão tem tudo que ele quer, ele não tem educação, né? Em alguns momentos, ele pode ter o que ele quer, em outros momentos, ele não pode ter o que ele quer. E aí, eu acho que a gente tem que saber pesar muito bem essa medida de socialização pra não virar uma hiperexposição. Eu acho que é mais ou menos isso, Alexandre, o que você falou aqui. E, cara, eu não sei qual é a sua opinião, você fez uma pergunta, mas essa é a minha opinião e eu queria saber qual é a sua, beleza? Bora, vamos que vamos. Se você estiver aqui ainda, né? Mas eu acho que tá. Beleza, Flávia, eu sou... E aí, Flávia, dona do Joca, turma 9, Impacto MCI, tamo junto. Flávia, se separar, não quero nada. Minha filha é maior de idade, eu só quero o Joca. Isso é uma discussão bem legal, né? Que eu acho que vai dar muito pano pra manga. Essa questão da discussão. Às vezes, a gente fala aqui, né? Eu falo na brincadeira, né? Óbvio. Eu e a Anny, né? A gente fala na brincadeira. Bom, se a gente tiver que se separar, Ah, Scully vai ficar com quem? Aí eu falo, não, não é só Scully. Nós temos, nós, eu e ela, nós temos quatro cães, né? Nós temos quatro cães e duas gatas. E aí eu falo que a gente já tem as nossas opções definidas, né? Mas não que isso venha a acontecer, né? Graças a Deus tá tudo bem aqui. O nosso casamento é muito bom. Graças a Deus. A gente fala o dia inteiro sobre cachorro, bicho e gato, né? E isso é muito legal. Fala sobre comportamento. A gente trabalha junto, a gente não tem esse problema. Mas a gente tem sim também aqui, viu, Flávio? Uma definição entre o que vai acontecer com cada um, caso isso aconteça. E a gente meio que zoa brincando, mas eu já falei que eu quero a Marie, que é a gata branca. E ela vai ficar com a Cléo, bem provavelmente, se isso acontecer. E eu vou ficar com a Scully e com o Mars e ela com a Mu e com a Cristal. Porque ela fala que a Scully e o... Ela não tem... Olha que louca! Ela não tem capacidade suficiente pra dar o gasto de energia que a Scully e o Mars precisam. Mas ela conseguiria fazer com a Cristal e com a Mu. Então, olha como isso daí faz sentido, né? A gente pensando no negócio antes de acontecer. Espero que não aconteça. Não vai acontecer. Vamos torcer por isso. Mas pensando no bem-estar dos nossos animais, dos nossos cães. Que é o que as pessoas deviam pensar quando acontecesse isso. E não mais pensar no negócio como um bem. Cachorro não é um bem. Cachorro não é uma pessoa. Mas ele é tratado hoje, né? Então, não me interpretem mal. Não gosto da humanização. Cachorro é cachorro. Mas ele é sim tratado como um ser. Um membro da nossa família. Então, não dá pra ter esse pensamento. Não, ela vai ficar comigo porque... Sei lá. Pô, não sei. Pode existir vários tipos de coisa. Vai ficar comigo porque eu tenho mais grana que você. Sei lá. No casal, assim, né? Vamos supor, sei lá. O cara adora de uma empresa, etc. Mas não necessariamente esse cara vai ter a capacidade de dar uma melhor qualidade de vida pra esse cão. Até porque cachorro não precisa de dinheiro. O cachorro precisa de contato social, enriquecimento ambiental, gasto de energia, tempo, né? E tudo isso. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Aí, a Jaque falou assim... Jaque falou assim... Eu me considero mãe do Fred. Jaque, entra muito no que eu acabei de falar. Eu também me considero pai da Scully, pai dos meus cães. Mas a gente tem que entender que isso é um sentido figurado, né? A gente não pode levar isso muito a sério. Porque senão entra muito naquela questão de humanizar. E aí, a gente não pode passar do ponto. E a gente tem que sempre pensar e lembrar que cachorro é cachorro. Homem é homem. Menino é menino. Macaco é macaco. E a música vai continuar. E eu não vou falar antes que me matem aqui. Bom, vamos lá. Aí, Andréia. Fala, Déia. Chegou aqui. Impacto MCI. Boa. Quem chegou e sabe o que é o Impacto MCI, já manda aqui. Impacto MCI, galera. Finalmente. Aí a Jaque falou. Finalmente. Depois de tanta evolução em outros aspectos, os animais terão mais direitos e as pessoas mais obrigações em relação aos animais. Eu acho que você definiu muito bem, em poucas palavras, o que estava faltando. Total. Depois de tanta evolução, os animais terão mais direitos e as pessoas mais obrigações em relação aos animais. Total. Eu acho que foi uma excelente definição para esse tema aqui, viu, Jaque? Show de bola. Aí o Ale falou que estava aqui. Falou, vou falar. E, na sequência, a Jaque mandou mais uma aqui. Ainda mais hoje em dia as pessoas estão querendo menos filhos e mais animais de estimação. E para que isso seja feito com segurança, nada melhor do que os animais serem considerados como seres com direitos. Total. Concordo plenamente sobre isso. Até porque, e isso tudo tem um porquê, né, gente? As pessoas estão, pelo seguinte fato, né? A vida vem sendo cada vez mais difícil. E aí existe muito um pensamento que é o seguinte, cara, eu vou colocar uma criança no mundo, uma pessoa no mundo, vou criar um filho no mundo para viver nessa doideira, para viver nessa loucura que já é hoje. Imagina como é que vai ser daqui para frente. Então esse é um dos pensamentos muito reflectivos, né, que a gente tem, que as pessoas ainda têm. E quando se pensa em ter um animal, a gente pensa, porque existem dois tipos de pensamento. O pensamento de procriar é de perpetuar a espécie. Então é a espécie evoluir. E a nossa evolução, as pessoas vêm pensando nisso como, tipo assim, qual vai ser a nossa evolução, né? E quando a gente pensa no caso de ter um animal, na verdade um cão, né, vamos falar um cachorro, a gente sabe que a gente vai viver o tempo suficiente para estar com esse cão, para dar a melhor qualidade de vida para esse cachorro, diferente de quando a gente tem um filho, porque a gente não sabe o quanto a gente vai viver para esse filho, porque a gente, né, no ciclo natural da vida, os pais morrem e o filho continua vivendo. E assim vai indo. Então, por isso, isso é uma das coisas que vem afetando bastante as pessoas em terem filhos, estão esperando, estão fazendo essa troca por animais, né? E uma outra situação é o aumento de casais homossexuais. Então isso aumenta também a quantidade das pessoas de terem animais por causa disso. E nada de errado com isso, tá tudo certo, segue o baile, é uma opção sexual de cada um, eu não tô aqui para falar sobre isso, tá? E já logo aqui, já vou falar para vocês, se em algum momento desse bate-papo aqui que a gente está tendo até agora, você teve um insight, você teve uma mudança de cabeça, eu te acrescentei alguma coisa? Dá uma curtida aí, para eu saber se está valendo a pena ficar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Aí o Alê Figueiredo está falando aqui, ele falou que ia falar, já que escreveu antes dele, e aí rolou o seguinte. Então, eu concordo que a interação é positiva quando os cães são tranquilos. Seria uma interação, por exemplo, quando se cruzam na rua, pois já vi gente falando que essa interação nunca deve acontecer. Cara, eu vou falar uma, aí ele continuou falando aqui, fala que isso estressa o cão e não faria bem para ele, em todas as situações. Diz até para você atravessar a rua ou dar a volta para evitar o contato. Isso que eu não concordo. Eu, vamos lá, Alê, eu, vamos lá, eu vou falar a minha opinião sobre isso, né, como treinador, como uma pessoa que tem cachorro e como uma pessoa que trabalha em cima de muitos problemas de cachorro. E aí eu vou trazer muito, vou fazer uma analogia muito com crianças. Se você está andando na Avenida Paulista e vem uma outra pessoa, na Avenida Paulista eu estou falando, eu não sei onde você mora, mas estou falando na Avenida Paulista porque eu moro aqui em São Paulo e a Avenida Paulista é uma Avenida movimentada, tá? E aí eu estou, eu e o meu filho, tá? Uma criança. E vem uma outra pessoa na minha frente com uma outra criança, eu não deixo ele interagir todas as vezes. Nunca. Tá? A interação do meu filho é com as crianças as quais eu conheço, eu não tenho filho ainda, tá? Mas é isso que eu vou passar para o meu filho, tá? Mas eu estou fazendo uma analogia com criança, mas vamos trocar, vai, para cachorro, porque aí vocês podem falar, cara, você está fazendo uma analogia com criança, mas você não tem criança, então vamos trazer para o que eu tenho, cachorro, tá? Então eu estou passando, estou passeando com a Escola na Avenida Paulista e aí vem uma outra pessoa com outro cão que eu não conheço na Avenida Paulista na minha frente. Eu não deixo a Escola interagir. Eu não sei quem é aquela pessoa, eu não sei se aquele cachorro tomou todas as vacinas, eu não sei se aquele cachorro passou por um processo educacional e um processo de ensino, isso é uma coisa que tem uma grande diferença, um cachorro ter educação é diferente de um cachorro ser ensinado, existe uma grande diferença entre uma coisa e a outra, então eu não sei se aquilo aconteceu, eu não sei se aquele cachorro é agressivo, eu não sei se aquele cachorro mordeu alguma pessoa ou mordeu algum outro cão, eu não sei quais são os limites daquele cão, então eu não deixo o meu cachorro interagir com aquele cachorro, eu não deixo. Bom, na minha cabeça, o processo de socialização de um animal, ele deve ser feito com cães controlados. Automaticamente o meu cão vai ter exposição e vai poder brincar com outro cachorro, não enquanto eu estiver passeando, uma coisa é passear, outra coisa é socializar e brincar. Enquanto eu estou passeando, eu estou passeando. Quando eu vou levar o meu cão para ter uma socialização e para brincar com outros cães, ele vai estar em um ambiente controlado, o qual eu conheça os outros cães e o qual o meu cão vai estar solto. Existe um timing, uma grande diferença entre uma coisa e a outra, tá? Minha opinião, como professor, posso falar que sou professor, mais de 1.300 alunos, mais de 1.300 alunos só online, no Manual do Cão Ideal, e mais de 1.000 alunos presenciais também, tá? Então, posso falar sobre isso, encaro diversas vezes grandes problemas por causa desse excesso de exposição, tá? Então, isso é uma das coisas que eu bato muito na tecla, o seu cachorro tem que saber o que ele tem que fazer e quando ele tem que fazer e aonde, tá? Então, fica aqui o meu relato. Aí, a Flávia falou aqui para a gente aqui, o planejamento familiar tem incluir nossos peludos. Total, o planejamento familiar tem que incluir os nossos peludos e eu não diria só o planejamento familiar, eu diria o planejamento financeiro também, né? Porque a gente tem que entender que existe um planejamento financeiro para a gente ter um cachorro e que ter um cachorro não é barato, né? Porque a gente tem diversos gastos, se você ainda não viu, tem uma notícia do cão falando exatamente sobre isso, quanto custa ter um cachorro mensalmente, né? Que é uma... E aí, por portes e etc, e aí você também vai descobrir o quanto eu gasto com os meus quatro cães mensalmente. É uma notícia do cão bem legal, bem interessante aqui, eu não sei qual é o número, tá, gente? Mas tem uma notícia do cão, beleza? E aí, a gente chegou aqui no final, Tiago, e aí, Tiagão, beleza? Tamo junto, beleza? E aí, o Alexandre falou assim pra mim aqui, obrigado, entendi seu ponto de vista, nesse caso, melhor prevenir do que remediar, parabéns pelo seu trabalho. Valeu, Ale, muito obrigado também, tamo junto. E a cabeça, e aí você falou uma coisa que é uma das frases que eu mais utilizo, que é essa mesmo, é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Sempre, sempre. Se a gente sempre prevenir, a gente vai usar do remédio muito pouco, né? Que é uma das teclas que eu mais bato, que é a seguinte, tirem da... Vamos trocar as palavras prevenir e remediar pra palavras de ensinamento, né? Tirem da cabeça o corrigir, tirem, então deletem o corrigir da cabeça de vocês e usem o ensinar. Quando você ensina pro seu cachorro o que ele tem que fazer, você vai precisar usar correção uma vez ou outra ou praticamente quase nunca. Tá bom? Então, prevenir e remediar trocamos por corrigir e ensinar, beleza? Aí a Pri veio aqui e falou com a gente também. Tem um filhote de dois meses, qual a forma correta para sair com ele a primeira vez? Pri, a gente faz aqui no Papo de Impacto, é sempre discutindo uma notícia, então não cabe muito o assunto, eu não vou responder. Com certeza tem algum conteúdo meu no Instagram, no Facebook, no YouTube que vai te ajudar com esse processo do filhote. O que eu posso te falar é o seguinte, antes de sair com o seu filhote, cara, uma dica que eu já posso te dar aqui, sem dúvidas, é... Desensibiliza, ou na verdade sensibiliza ele a usar a guia. Se liga, não coloca a guia e sai para a rua, seu cachorro não sabe o que é guia, não sabe o que é rua. Primeiro usa a guia dentro de casa, beleza? Vamos lá. Aí, Tiagão, e a questão da socialização até os 90 dias? Compensa sair antes da vacinação estar completa? Tiagão, cara, não compensa. Toda a socialização, ela pode ser feita com cães dentro do seu ambiente e cães que você sabe que passaram pelo processo de vacinação. Tem até um bate-papo aqui com a Roberta Veiga, não é uma notícia do cão, é um bate-papo meu com ela, ela é aluna minha também, se não me engano da turma 10 ou 9, e veterinária que ela fala sobre esse ciclo vacinal, beleza? Vamos lá. Então, Flávia, Flávia Martins, sem dúvidas, hoje só tenho condições de ter o joca e os gatos são consideráveis e uma responsabilidade, saúde, boa alimentação e os gastos, desculpa, não os gatos, e os gastos são consideráveis e é uma responsabilidade, saúde, boa alimentação e higiene. Sem dúvidas, eu tenho também só, na verdade, como sou eu e a Anny, a gente trabalha com isso, a gente tem vários, né, na verdade, quatro e dois gatos e a gente tá no limite aqui e até lá no sítio, né, quando a gente já chegou até ter lá no sítio, mais ou menos, acho que uns 10 ou 12 cães e o nosso plantel lá do sítio vem caindo, né, que são os cães que são da família da Anny, que o sítio é da Anny, tá, da mãe da Anny e os cães são da família dela. E o plantel vem caindo, conforme esses cães vêm vindo a óbito, falecendo por doença ou por idade, né, mais por idade do que por doença, mas isso vem caindo bastante e a gente, de 12, eu acho que agora nós temos, ao total, 9, né, só 9 cães. E a última vez que eu fui lá na Dona Márcia, o Flávio, a Flávia sabe quem é a Dona Márcia, que eu sempre falo dela, Flávia é minha aluna, que é a dona do canil, né, da onde veio a Scully, e ela falou, Rafa, tem um cachorro especial pra você. Eu falei, Dona Márcia, eu te amo, eu amo todos os seus cães, mas eu quero, aí eu falei, eu quero, mas eu não posso, né, e aí eu tive que agir muito mais com a razão do que com o coração. E na hora que eu liguei pra Anne do carro, eu falei, ah, a Dona Márcia falou que tem um cachorro aqui pra gente, ela falou, traz, 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 aí depois da hora que eu cheguei em casa, ela falou, nossa, ainda bem que você não trouxe, né. Então, mais uma vez, agir com a razão e não com o coração, né, principalmente na hora de ter um cachorro, né. Bom, gente, eu acho que, pô, conseguiu, se você acha que em algum momento dessa live aqui eu transmiti algum conteúdo, alguma coisa que pode acrescentar aí na sua vida, dá aquela curtida, deixa o seu comentário. E se você tá assistindo ou tá ouvindo depois, faz a mesma coisa também, curte aí e comenta aí, tamo junto, beleza? Bom, eu queria ficar por aqui, eu não queria ficar por aqui, mas na verdade eu tenho que ficar por aqui. Valeu, valeu, tamo junto, já que show, como sempre, tamo junto, beleza? Sempre tem alguma coisinha a mais, né, a gente sempre tem algo pra acrescentar aqui. E sempre que tiverem notícias, ah, pra vocês que estão me assistindo, pra vocês que estão me assistindo online, online não, ao vivo, pra vocês vocês que estão me assistindo aqui, nessa câmera aqui, é, depois, pra você que tá me ouvindo no podcast, gente, ouviu, viu uma notícia interessante, acha que vale a discussão, acha que vale o bate-papo, me manda. O Notícia do Cão acontece todas as quintas-feiras, às 15 horas. Além disso, todas as quartas-feiras, ao meio-dia, rola um papo de impacto, que é um papo com um aluno do Manual do Cão Ideal, que ele conta como ele chegou nos objetivos dele, seguindo os meus passos que eu ensino. Todas as terças-feiras, também nós temos, às 10 horas da manhã, o podcast Passeio Guiado, onde eu conto pra vocês uma história que acontece, uma história, claro, né, não só uma história, mas dou dicas também, dou um conteúdo pra você melhorar o seu passeio com o seu cachorro, tá? Lembrando, isso é um conteúdo exclusivo pra podcast. E todos os dias, às 9 horas da noite, a gente tem uma dica aqui, que eu deixo pra vocês, Instagram, Facebook e YouTube, beleza? Bom, foi um prazer estar com vocês aqui, foi um prazer participar, fazer essa gravação desse Notícia do Cão, com a hashtag, a hashtag desse aqui é Animal Não É Coisa, né? Foi um prazer participar, foi um prazer estar aqui, e a gente se vê na próxima quinta-feira, às 15 horas, novamente, com esse programa, beleza? Até mais e até lá. Valeu, galera, tamo junto, fui!